Dando de assunto, um rato morto encontrado na sala de agendamento de consultas paralisou o atendimento no posto de saúde da Terra Firme hoje de manhã e a repórter Flávia Lima esteve no local para ver essa situação No vidro da sala de arquivo e agendamento de consultas da unidade municipal, a informação A sala estava interditada, um motivo, um rato morto Eu vim para agendar e ver se eu consegui uma ficha hoje ainda, mas não sabia que o posto estava paralisado Segundo os funcionários, o odor forte começou desde o início desta semana E hoje quando chegaram para trabalhar, descobriram que havia um rato morto dentro da sala Eles dizem que há muito tempo o local não passa por uma limpeza Não dá para trabalhar, não tem condição A gente está até em outra sala aqui, tomamos essa sala aqui do enfermeiro para poder trabalhar aqui O forte odor incomodava os pacientes Quando abre a porta, de vez em quando eles vir buscar um documento aí, o fedor já exala Então não tem quem consiga Alguns se preocuparam com as doenças O risco de trazer as crianças para cá ser contaminada com doença de rato, porque está aí morto Por conta da sala interditada, o agendamento ficou prejudicado hoje Dona Jovelina veio tentar marcar uma consulta e se surpreendeu com a notícia Vou perguntar para ele, que ele é atendente, o que fazer? Eu quero um médico Os pacientes da unidade municipal da Terra Firme também tem outras reclamações A gente também precisa de banheiro Se vocês deram uma observada, não tem interditada Não tem água ali no bebedouro para ninguém Eu vim agora para pegar remédio na receita aí, sua receita não tem Procuramos a direção da unidade, não encontramos ninguém É crítico, né? A situação No lugar de estar gastando a verba com outras contas, tem que procurar gastar com a saúde pública, né? A higiene tem que ter uma unidade de saúde, é óbvio E a Secretaria de Saúde de Belém informou que a sala de agendamento de consultas da unidade de saúde da Terra Firme Foi interditada por duas horas, mas já está liberada para atendimento A SESM esclarece ainda que uma empresa terceirizada é responsável pela higienização da unidade E que já tomou todas as providências necessárias sobre o caso Já sobre a falta de água, a SESM informou que aconteceu um problema de manutenção na unidade Mas já foi solicitado o conserto Já sobre a falta de remédios, a Secretaria informa que os medicamentos foram solicitados E estarão disponíveis na unidade que já após a licitação E a SESM informou que os medicamentos foram solicitados